Campeão de simpatia, ele já é. Ganhou o presente da fã brasileira e não deixou o segurança impedir a aproximação de outra. É incrível esse carinho. Quando eu nasci na Inglaterra, eu nunca imaginei ser piloto e muito menos ser recebido aqui assim. Os fãs da Fórmula 1 vão lotar em Pelagos no domingo e tem sempre faixas com mensagem.